Faço o tenor e a terceira é a Irmã de Canta junto, tá bom assim? Tá bom? A terceira é a Irmã de Canta junto, tá? O nosso é chaco chaco de rosto. Pode começar, vai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome. Tocando no serrote, meu Pai do Céu. Santo é o teu nome, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Juntos cada um. Juntos cada um. Juntos cada um.